Tem uma branca. Que merda! Ô, 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 Fabrício! Fabrício! Corre, tia! Pega um pinteiro, tem um escorpião aqui. Eu vou desmaiar daqui a pouco. Não tá no pinteiro, senão você não... Eu não tô conseguindo, tem muita coisa aqui! Mano, agora é carno! Tô na base da 12. Rápido do seu lado aí, 12 também. Ô, tenta bater neles com o pinteiro, fazer eles seguirem o pinteiro. O pinteiro chega pra atrair eles, eu mate eles na 12. Tem que ver como é que eu vou tirar a fazer aí. Matei os dois! Olha o cara aí, matador de dinossauro! Dinossauro! Tchau! Tchau!